A Associação Comercial Empresarial de Paraguaçu Paulista realiza nesta quinta-feira um seminário destinado a empresários aqui do município sobre este assunto. Eu converso agora com o Fernando Rocha, ele que é o gerente aqui da Associação Comercial. Fernando, fala pra gente um pouquinho sobre esse seminário, qual que é a finalidade, quem que pode participar? Bom, esse seminário ele vai ser ministrado pelo David, que ele é gerente da Boa Vista Serviços, que é uma empresa que presta serviço para a rede das associações comerciais do estado de São Paulo. Bom, esse evento ele vai abordar três assuntos, vai abordar o cadastro positivo, a LGPD e uma nova ferramenta que eles estão trazendo, que é o Valida ID. Bom, o que é o cadastro positivo? O cadastro positivo, após uma lei federal que foi aprovada, ele inseriu todo mundo nesse cadastro positivo. Então, eu, você, tá todo mundo nesse cadastro positivo, desde que você entre lá e fale, eu não quero. Pra que serve o cadastro positivo? Ele vai ajudar a melhorar o score das pessoas. Por quê? As contas básicas de água, luz, telefone, as empresas vão passar a fornecer informações para o banco de dados e baseado nesse histórico de pagamentos, vai melhorar ou não o score das pessoas e isso tende a melhorar o score de muitas pessoas que vão passar a ter acesso a crédito mais barato. O que muda para as empresas? Nós estamos num processo de preparação onde as empresas vão poder informar o histórico de pagamento dos clientes para a Boa Vista e serviço. E esse histórico de pagamentos vai influenciar no score da pessoa. Então, isso vai mudar muito a relação de consumo tudo. O outro assunto que vai ser abordado é sobre a LGPD, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um assunto muito sensível, que já está começando a valer. Os empresários têm que estar muito atentos quanto ao seu banco de dados, quanto ao que eles fazem com os dados cadastrais das pessoas que estão lá, as autorizações que têm que ter. Então, para evitar tomar processo, para evitar tomar muita coisa, é um assunto muito sensível, nós vamos abordar esse assunto também. E para fechando o evento, fechando o seminário, muitos empresários têm nos cobrado de uma ferramenta que facilitasse a abertura de cadastro, que facilitasse para que eles tivessem uma forma de validar as informações. Como que funciona isso? Eu chego num estabelecimento comercial, eu dou lá meu número de CPF, eu falo, eu moro, está o endereço, está. Como que eu valido isso? Ah, traz um comprovante de residência. Eu posso ir no computador e imprimir isso muito facilmente. Então, esse sistema, que chama ValidaID, se eu tiver só o nome da pessoa, eu acho CPF, eu acho endereço, eu acho e-mail, eu sei se a pessoa é formada, se ela não é formada, se ela morreu, se ela... O que acontece? Então, esse sistema, ele traz uma certeza maior para o empresário na hora de conceder um crédito. Então, muitas vezes, a gente sabe que aqui em Paraguaçu, cidade pequena, as pessoas compram num comércio e não tem nem cadastro lá. Então, a gente sabe daquele comerciante que usa o cadernetinha, que só tem escrito o nome da pessoa. E a hora de cobrar, onde está essa pessoa? Então, através desse sistema, eu vou lá, coloco o nome da pessoa, eu acho onde ela está, acho os possíveis endereços dela. Enfim, é um sistema que vai auxiliar muito o empresário, é uma coisa que o empresário sempre pediu e hoje nós temos a disposição. Então, tudo isso vai ser tratado no seminário e o David vai estar aqui mostrando isso, mostrando a ferramenta e quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou poder tirar com ele na hora. E esse evento, ele é gratuito? Sim, ele é gratuito. Só temos 50 lugares, então as pessoas têm que nos ligar, fazer a reserva. Ele acontece nessa quinta-feira, a partir das 15 horas e 30 minutos. A partir das três e meia, nós vamos estar recepcionando o pessoal, vai ser servido um café e pontualmente às quatro horas, começa o seminário com a apresentação desses três itens. Fica o convite, então, para quem quiser saber mais a respeito desses assuntos. Sim, fica o convite, porque o cadastro positivo é a LGPD, principalmente a LGPD, é uma coisa assim que o empresário, ele tem que saber. Não é nem assim, eu tenho opção de saber, não. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma coisa que o empresário tem que estar em mente. Se ele não estiver protegido, ele vai ter que tomar ações para se proteger. E a questão do valida e dê, aí a gente sabe que o empresário precisa vender e muitas vezes a gente sabe da dificuldade que tem. Muitas vezes a pessoa não mora num lugar, não tem como comprovar que mora naquele lugar. Então, através da consulta, eu sei que determinada pessoa mora. Então, nós fazemos alguns testes ontem, eu digitei somente meu nome, apareceu meu CPF, meu título de eleitor, o nome da minha avó, o CPF da minha avó, o endereço da minha avó, o nome das minhas irmãs. Então, assim, é uma coisa muito completa que o empresário, o empresário que tem aquele cadastro antigo, ele quer ligar para oferecer para a pessoa, oferecer um produto, mas não sabe o telefone. Ah, digita lá, aparece. Então, as formas de utilização são diversas, vai variar do empresário. Ah, digita lá, digita lá, digita lá.